A possibilidade de baixar kits de ícones altamente personalizáveis e acessíveis. Listas ordenáveis para o drag and drop nunca foi tão fácil. E parece que temos uma campeã, a biblioteca mais fácil para efeitos de digitação de texto. Tudo isso agora no DPW Expo. A Iconate disponibiliza ícones em vetor altamente customizados e acessíveis. O que faz dele especial? Sua alta customização, acessibilidade, performance. Além do mais, como um plus, ele é 100% grátis e open source. Chegando aqui finalmente ao core, aos ícones que podemos fazer a seleção, temos aqui a possibilidade de fazer uma busca pela coleção disponível atualmente. A tendência é que ela aumente. A customização divulgada. Temos aqui espessura da borda, tamanho e estilo. Mexendo ali nos joins de cada ícone. Também a opção de customizar a cor. E para uma visualização melhor, para ver se ficou realmente como se queria, a opção de um dark mode para ver em modo escuro. Depois de selecionar os ícones que você quer, simplesmente clique em Export, você receberá um zip com esses ícones e instruções para aplicá-los de várias maneiras diferentes nos sites e apps que você precisa. Dê uma olhadinha no Iconate. Com certeza, é uma boa ferramenta para ícones altamente customizáveis e acessíveis. Sortable.js Sortable.js é uma biblioteca JavaScript para listas reordenáveis via drag and drop. Ele tem diversas features e o site provee diversos exemplos. Vamos ver alguns aqui. Uma lista simples com um sort simples. O código, bastante tranquilo. Aqui temos também listas compartilhadas. O codiguinho também, bem fácil. Temos listas via clonagem. Perceba que o item não sai de uma lista para outra, apenas é adicionado. Temos também desabilitar o sorting, mas ainda assim, em outra lista sendo possível. Um handle para fazer isso. Filtragem. Somente alguns itens podem ser ordenados e outros não. E até um threshold. Para especificar o limite disso. Podemos trabalhar também em multidimensões. E, inclusive, em listas aninhadas. Aqui temos uma comparação com outras bibliotecas. Inclusive Dragula, que já abordamos em outro expo. E, com certeza, só temos a recomendar o Sortable.js. Ele é bem simples e certamente vai atender muitas das necessidades de listas ordenáveis via drag and drop. Tá gostando do vídeo? Então, clica no gostei para dar aquela força. E também se inscreva. E ative a sineta para saber quando saírem novos vídeos. Type It se autoproclama a ferramenta mais versátil para typing animado. Aquele efeito de digitar o texto. Já abordamos outra ferramenta que faz o mesmo em outro expo. Mas essa realmente tem uma API fantástica. Perceba que essa animação inicial que foi vista é justamente o que a API descreve. A partir de um elemento, se digita um texto. Pausa-se um pouquinho. Deleta alguns caracteres. Outra pausa. Escreve outra coisa. E assim por diante. Uma API muito intuitiva. Chainable. Ou seja, vai se encadeando cada método. E que a torna altamente atrativa e fácil de se usar. Mas, infelizmente, temos notícias não tão boas assim. Trata-se de uma biblioteca paga. Isso mesmo. É preciso pagar para usar o Type It. Mas calma. Daqui a pouco vamos explicar melhor isso daí. Aqui no próprio site, ele permite brincar um pouquinho com alguns parâmetros do que ele oferece. Então, trocando aqui alguns valores, é possível ver em tempo real o resultado disso. Então, como dizíamos, a licença comercial para um único projeto são 19 dólares. Caso você realmente goste do Type It, você pode adquirir uma licença comercial ilimitada. 49 dólares. Mas, para projetos pessoais e open source, a boa notícia. 100% grátis. Então, para testes, projetos pessoais, projetos open source, enfim, para usar em projetos não comerciais, você pode sim usar à vontade o Type It. Um pouco abaixo, temos aí as opções de instalação e explicação de uso de sua API, que você pode aproveitar para aprender como se usa de uma maneira muito simples e até divertida. Porque essa API é realmente muito legal. Recomendamos fortemente o Type It, caso você queira um efeito desses de digitação de textos. Parece que realmente, essa é a biblioteca mais simples e mais rápida de se usar para se conseguir esse efeito. E com isso, finalizamos as indicações de hoje. Nos vemos no próximo DPW Expo.